Aê! 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 Recebam com todo o carinho um dos... Ah, tá pedindo se tá ligado. Não, eu tinha energia que eu posso falar demais. Calma sua boca, Maricona! Arrombada! Caricata! A gente chamar alguém de arrombada é tudo, aprende comigo. Agora não me chama! Eu não sei esse buraco da minha mãe. Arrombada! Arrombada! Tá te chamando de arrombada! Arrombada! Arrombada, Loura! Loura, bate aqui! Ó! Aí eu ia falar, mas deixa pra lá. Bom, tá todo mundo feliz. Recebam com todo o carinho. Uma pessoa muito dedicada. Um dos novos talentos da Noite de São Paulo. É a primeira vez dela na Friends. O público aqui é gente fina. Que traçam sempre muito bem. Então eu quero ver muito, muito aplauso, vai! Uhuuu! Se depois dessa você não honrar e dar o nome, tá claro da família. Com vocês, Laras Moon! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?